Para vocês terem uma ideia, até agora nós pagamos mais de 730 milhões aqui em Uberlândia para uma arrecadada de 1922. Então assim, a situação da prefeitura, apesar do constrangimento econômico do momento, que reflete também na nossa arrecadação, principalmente as receitas transferidas, eu apontei para vocês aqui que esse último mês foi 6,63% somente do ICMS. Então isso aí provoca reflexo sim na administração, porque ela tem que adequar isso. É o que nós estamos fazendo, cortamos várias ações e dentre elas, algumas talvez que tenham levado alguém a ficar chateado e criar essa boate de 400 milhões.